Eu trabalhei a primeira vez com o Tom Todorov, em 1982, numa peça chamada Savages, de Christopher Hampton, no Teatro Center Stage em Baltimore. Eu gostei tanto de trabalhar com ele, e as minhas críticas foram tão boas na altura, que pedi que ele viesse trabalhar comigo no próximo filme que eu fiz, o próximo projeto, que foi o cónsul honorário com Richard Gere, Michael Caine, Bob Hoskins, Elpidia Carrillo. E o Tom trabalhou, e foi para trabalhar só comigo, e acabou por trabalhar com todos nós, menos o Michael Caine, para termos um assento mais ou menos igual. E, a partir daí, o Tom não parou mais. O Bob Hoskins continua a trabalhar muitas vezes, comigo também, e trabalhou com imensos atores, sobretudo, estou-me a lembrar de um com quem ele trabalhou muitos anos, o Liam Nielsen. Mas vocês podem ir ao site dele e ver as recomendações de todos os realizadores e atores famosos que trabalharam com ele e que o recomendam. Eu conheço desde 1982 e tenho visto o Tom tornar-se num professor extraordinário. Nem toda a gente, há pessoas que são ótimos atores, outros são ótimos professores, e há uns que são capazes de ser bons atores e bons professores, como é o caso do Tom. Mas o Tom tem aquele dom de ser bom professor, e, aliás, e, apesar disso, tem uma cultura geral enorme sobre teatro e sobre cinema. Como ator fez não sei quantas peças de teatro, e de cinema fez bastantes filmes, mas foi também produtor, produziu vários filmes, eu, por exemplo, fiz um deles, No Vacancy. Fez vários filmes, e produziu também muito para a televisão. Mas, eu acho, no que ele é realmente bom, é como professor. Ele tem vindo a ensinar no mundo inteiro, neste momento, acho que ensinou em 26 cidades, desde, imaginem que desde Toronto, a Riad, a Londres, a Nova Iorque, a Los Angeles, etc., e vários países da Europa. E o Tom abriu, há coisa de 5 anos, se não me engano, o conservatório, Tom Todorov Conservatory, em Nova Iorque. Eu tenho tanta confiança nele, quando o meu filho me disse, depois de ter feito 4 anos de economia e teatro, na cidade de Glasgow, quis vir estudar, queria ser ator, e eu o aconselhei logo a ir estudar com o meu amigo Tom Todorov, aliás, porque tenho muita confiança nele. E o Lourenço lá está de estudar há 2 anos. Eu acho que qualquer pessoa que estude com o Tom, ou que assista a uma das suas aulas, não volta atrás. Não só não se arrepende, como quer mais. E, portanto, eu recomendo-os a todos o Tom Todorov. Vão a uma aula dele e vão ver. Não vão querer voltar atrás, vão querer mais. Não vão querer voltar atrás, vão querer mais.